Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para um problema que eu tive Que provavelmente, se você está vendo esse vídeo ou não Você também deve ter, é ver como conseguir os carros novos da nova DLC, galera Se você está tentando comprar e não consegue, ele está dando a opção aí Você tem que comprar um galpão Eu demorei muito para descobrir onde eu comprava esse galpão, galera Então é o seguinte, para comprar o galpão, você vai ter que ir aqui no mapa Vai ter que achar a sua casa, no caso o escritório que você comprou Então vamos lá até o escritório, vou dar um cortezinho aqui e já já volto, galera Bom galera, então chegamos aqui na nossa humilde residência, vamos embora aqui Beleza, entramos, já entra na garagem aqui padrão Essa casinha humilde com só 60 vagas de carro aí Só de boas, né mano? Quase não cabe carro aqui não, imagina Será que essa motoca vai ficar na minha casa? Boa pergunta, não sei Fica, beleza, deixa essa motoca aí Nós temos os dois carros da nova DLC aqui também Então galera, é o seguinte, agora vocês vão vir aqui no elevador Vai lá, vai filho, corre aí, corre, vai, vai Aí vocês vão entrar no escritório aqui Se você estiver entrando pela primeira vez, ele vai dar A sua assistente aí vai começar a falar um monte de merda Vai explicar para você onde fica as paradas todas e tal Como eu já entrei aqui então, já está de boas Aqui é o chefe, moleque, isso aí, respeita nós Vocês vão vir para cá, ó, aqui na mesa Chegando aqui na mesa, vocês vêm aqui dar uma sentadinha marox Sentou, aí vai ter opção para vocês mexerem no computador Aí você mexe no computador aqui, ele vai te dar um acesso Você loga, e aí está aqui, ó Exportação de veículos, é só você comprar aqui Se eu quiser comprar mais eu posso comprar, mas esse daqui no caso é o meu É o meu galpão já, onde está todas as paradas Aqui tem o Uamba também, não sei para o que é isso, mas sei lá, enfim É só você vir aqui e você comprando essa exportação de veículos aqui Você vai conseguir desbloquear aqui tudo Então assim que você comprar ali, você vai conseguir desbloquear ali tudo Aqui no... dinastia não Aqui no... opa No Warstock aqui vai ter todos os novos carros E essa mulher enche na pola no saco Para você comprar Porque se você tentar comprar sem o galpão Ele vai estar alcadinho aqui que você precisa do galpão Igual está aparecendo aqui, ó Só que aqui eu preciso desbloquear outra coisa No caso aqui, como eu já desbloqueei o galpão Então ele já está liberado É só você partir para a legue e comprar tudo aqui certinho Os novos carros da nova DLC aí Do nosso GTA V É isso aí galera, espero que eu tenha ajudado É nóis, deixa o like e tamo junto Valeu! I'ma trumps the motherfucker I'ma trumps the motherfucker I'ma trumps the motherfucker I'ma trumps the motherfucker I'ma trumps the motherfucker